Aplausos 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 rico Chuquinha Aplausos 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 Nós Eu falei, olha, vou trabalhar e já volto no Dia dos Pais. Aí, no outro lado, eu estou lá. E então, eu queria dizer para todos os pais aqui presentes, que o governo que tem a atenção, tem muito provavelmente paz, um feliz Dia dos Pais para todos vocês. Bom, apresento para vocês a Sandra. Normalmente, no meu lado, tem uma Sandra, que veio por mim em São Paulo, aí trocar a Sandra. Tem uma Sandra carioca. Tudo bem, Sandra? Está nervosa? Toma, eu vou também. Muito bom. E eu acho que é, inclusive, a primeira vez que eu faço uma aula só aqui no Rio de Janeiro. Eu faço com o Brasil todo, mas o Rio de Janeiro, eu confesso que é uma cidade que faltava no meu caderno de eventos pelo Brasil. E então, hoje, não podia ser melhor. É recebido assim, como vocês me falaram, que tem mais de 200 pessoas, não parece assim, parece algo. Estou progredindo bem, estou me ouvindo bem lá no fogo. Está tudo que sussa. Sussa, a gente usa essa palavra em São Paulo. Não sei se é que se usa. Não usa. Aprendi uma palavra para você. Sussa. De sossegar. Está sussa. Muito bom. Gente, quem cozinha nesta casa? Pergunta o caso. Tem cozinha, não é? Quem não cozinha de jeito nenhum, vem aqui como turista? Você é pilota de prova? Pilota de prova também? Tem mais de pilota de prova aqui? Mais de pilota de prova. Mas, por que você não cozinha? Mais do marido. Bom, geralmente são os homens que cozinha em casa, não é? Porque o Julio e as mulheres falam, não é? Chega na frente do povo. Dá aquela palavra assim, sequência, antigamente, sabe? Mas, nós não sabemos, essas ditadas, não sabem o quente bom. Vocês sabem, vocês que cozinha. O quente bom cozinhar e o quente bom promocionar prazer às pessoas aqui. A gente oferece aquilo que a gente faz. Não é verdade? Porque a gente vê na cara das pessoas, não é? Como é que a gente faz? A alegria, a felicidade. O que nos traz o quê? Orgulho. Reconhecimento, né? Engenharia. É tudo o que eu quero saber. A minha amiga que não cozinha, que nem que estuda, tem que olhando o seu celular aí, eu sei o que é. Qual é o seu nome? Deus. É muito que você não cozinha de jeito nenhum. O marido, você não deixa ele chegar no fogão ou ela está te empurrando assim no fogão? Quem comenta vai falar pra você. Ah, eu gostaria, eu entusiasmo. Você gostaria? Eu vou transformar a mulher. Eu vou transformar a sua mulher. Delisa, chega aqui. Aplausos para a mulher. Aplausos para a mulher. Bota um plato e um aplauso. Aplausos para a mulher. Delisa, por favor. Pode fazer algo. Travou para a mulher. Sim, pode começar, Delisa. Travou. Muito bem, Delisa. Então, seu marido, de cozinha, gostaria que você cozinhas, mas você não quer saber. É isso? Eu até tento, mas eu não consigo. Ah, sim, eu não consigo. Se quando você era pequenininho, você sabe que você não andava, né? E de repente, há um novo. Mamãe e papai me ajudaram. Te ajudaram. Mas então, eu vou tratar de ir. E, força de vontade, tem que querer. Hoje, eu vou te botar para aí, por obrigação, você vai ver que ele foi, você vai gostar. Então, eu vou preparar junto, você vai preparar e eu vou te acompanhar na preparação desse prato. Delisa, já que você é super entendido de não cozinhar, qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente enrola a cozinha para cozinhar? Acendeu fogo? E aí, eu vou te ativar. Tirando... Parou aí, tá? Não, não, mas tudo bem. Ó, aguinha, sabãozinha, primeira coisa, você aproveita essa água Segunda coisa que a gente faz com a cozinha, beleza? Segunda coisa, você vai cruzir a água, lavo a mão, tá vendo? E... Incas... E aqui, tá vendo? Já lembra? O sujeiro é de casa. Então, não colocar nuca, não colocar chapéu, não coloque essas coisas não. Você quer prender o cabelo, você prende o cabelo. Você não quer prender o cabelo, você não prende o cabelo. Certo? Na sua casa, aí o negócio é outro departamento. Então, a segunda coisa que a gente faz quando a gente está no... Quando a gente vai com a cozinha, você tem uma ideia? Não tem, né? Alguém tem uma ideia? que tem uma ideia? Deixa eu ver o cabelo. A gente vai com a cozinha, a gente vai fazer o cabelo, que eu quero fazer o cabelo também. pra você fazer o cabelo, A gente vai com a cozinha! A gente vai com as coisas que eu quero fazer. A gente vai com as coisas que você quer, antes de desistir... e o aletado, exatamente, eu não vou ter aletado para você, passando o que tem, produção, por favor, temos um jaleco para nossa amiga cozinheira nova, aquele que vocês queriam me emprestar, eu vou emprestar para ela. Olha, chefe, vai poder até levar para casa, para tudo, aí também está tudo escondido, aí se a solidariedade vai entender o telefone, ele é inspiração, é isso, né? Então, enquanto isso, eu vou colocar meu aletado, meu aletado está aqui, papapapá, está no seu tamanho escondido para você, olha, normalmente está abrindo, olha, está filmando, porque isso é a primeira vez na vida que eu vou filmar, olha, 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 estou vendo, olha aqui, olha, olha, Aletado estava tirando o palco, é, claro, estou te falando, vou conseguir pegar uma bolheta diferente hoje, bom, está uma bolheta, hein? Muito bem, agressorzinho não tem, né? Porque a terceira coisa mais importante na br mixura, o que você diz? E você não cozin oder você não tem amigo na etnia. Mas quem está aqui na Communiure e sabe o que fez mito, quem cozinha sabe, você está na cozinha, Você está cozinhando ali, tal, 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 aí você faz as coisas, aí toda, pá, 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 aí você começa, você se dentro aqui, aí você continua trabalhando, aí na hora, cadê? Cata, a última, eu fui. Cadê o pano? Noidado? Pois você cozinha, é batata. Usou o pano, comeu o porco, pedreta, sobe. Ele pode. Aí na hora, cadê? 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 Aí quando você encontra? Ele está encharcado. Notar? Aí, surto não necessariamente, para bem encharcado, sabe? Tem o úmido que diz aí, que a padrão está aqui com aquele carro bem quente, você precisa pegar, você pega esse aí. Acaba em encontrar, você pega ele, desespero, você pega, pá! Não pode me dizer que é bom. Como cada vez é que resolve a situação? Se pega o pano, presta atenção. Olha o movimento, ele é! Olha o movimento! Muito bem. Muito bem. A gente consegue elevar o seu companhia. Se inscreve-se. Então, se assiste. Olha a vontade. Você está na tua casa, aquele com a sua faca boa, que não tava, que o marido pega pra usa de chamelechenda, pra vir aquela lá, sabe? Bom, para a hora que você está precisando daquela paca, você precisa ver pra cortar aquele tomate, que está um pouquinho maduro, que aí você está, explode, aí cadê o pano? Entendeu? Está na mão. A panela quente, se tiver uma panela de pano, se ele ficar, será melhor? Olha, se consegue, para não ser, e aí com classe e elegância, se está entendendo? Nunca andar assim para a cozinha, né? Você viu isso? Quando andar com a cozinha, vou andar assim para o dia. Muito bom! Aí, entendeu o negócio do pano? Uma vez que isso daí está pronto, quem que a gente começa a pensar, quem que a gente vai fazer. Segredo para a cozinha, é pensar naquilo que a gente vai fazer e deixar tudo contigo. É a primeira vez que a gente faz com ela. Eu vou fazer qualquer coisa que seja, deixar os legumes, tudo ficado e separado. Porque uma vez que você tem tudo, aí sim, você olha a sua receita, você olha, né? E aí, seus ingredientes já ficarem para separados, vem cá. Está vendo? Aqui, está tudo separado, a Sandra. Está fugindo de mim? É o primeiro dia e já é assim. A Sandra deixou tudo preparado, tá vendo? Aí sim, eu vou poder fazer a receita, porque não tem coisa pior, né? Você vai começar a receita e tá, tá, tá. Ih, esqueci. Aí quando eu instalo um pouco o negócio aí, tá, tá, tal. E aí, você não consegue trabalhar nisso, certo? Então, deixar preparado todas as coisas, separar os ingredientes, todo dia, para extrair todos eles na mão. Aí, você pega a sua receita, pode vir fazer. E aí, você vai fazer um monte de fazer no tempo, na sequência, sem tirar, sem você sair do fogão e cuidar do carro. O que que nós temos aqui? Múltiplo coisa não. O que será que a gente vai fazer hoje? Você sabe o que que nós vamos fazer hoje? Eles vão avisar? Não! Vão avisar? E dizer, isso faz? É isso tudo. Então, gente, eu passei uma receita e eu invitei em casa, junto com minha esposa. Eu sou francês de origem, então, massa não é exatamente a minha praia. Eu gosto de massa, não gosto de italiano, tudo isso, etc, mas não é a minha praia. A minha praça e tal, faz bem. Eu tenho a tudo bem, mas, o homem prefiro fazer com a gente, o homem prefiro comer. Mas, a minha mulher, atora. Porque, eu almoço muito bacana. É bacana, sim! Aí, o homem que está mais gado, naquela época, a mulher tem que pedir atuar. Então, amor, eu tô com fome. Você tá com fome? É, eu tô com fome, eu adindo uma massa e tal. E aí, massa, pra mim, sabe sempre um pouco, sabe a massa de repente assim? Aí, o tomate, aí, o pedreiro de limão, tal, uma coisa assim. Mas sempre a mesma coisa. E aí, de repente, eu falei, bom, o que que tem de massa aí na nossa casa? Aí eu abri a porta, tipo um pedreiro, um pedreiro. Isso aqui, não é exatamente isso aqui. Esse daqui é um pedreiro de carioca. É ainda mais fino que o de São Paulo. Mas o que eu tinha é um pedreiro, sabe aquele pedreiro como que é? Normal, grosso, grande. Um pedreiro. Significa o que? Que essa receita dá pra fazer com que massa que vem de casa. Boa. Certo? Aí, um pedreiro. Ele botou aquele pedreiro, porque minha mulher, adorei, ela mesmo faz o pedreiro ao limão. Por isso que sempre tem pedreiro em casa pra gosta, né? Aí, dá um pedreiro ali, encontrou o pedreiro, falei, bom, pedreiro, pedreiro. Agora, vamos sair da beijuísa. Aí, eu fui para a minha verdadeira, a minha verdadeira, o que que tinha na verdadeira? Chimeji. Vocês conhecem a chimeji? Não se preocupa. Acabei de falar. Massa, pode ser coquinha, mas tem espaguete. Só que o espaguete, você fica quebrando ele, vocês vão ver daqui a pouquinho. Eu encontrei chimeji. Se eu tivesse encontrado, como é, na chãozinho de palito, se eu tivesse encontrado, chintar grã, dá pra mim mesmo. Vocês conhecem a minha cozinha um pouquinho? Eu não esquento a cabeça. Com o que tem, a gente se vira. E assim que eu gosto de cozinhar, você vai ver o coito, o reconstrui. Aí, eu fico um chimeji. Você vai um chimeji, destrocher ele, né? Porque normalmente vive uns bloquinhos assim aí. Depender ele, será que seria a palavra mais certa? Mais ou menos. Chimeji não se lava nunca. Vocês lavaram, não é isso aí? Então é um frio. É um frio. Cucumbero não se lava nunca. Vocês sabem disso? Por que que não se lava nunca? Porque ele absorva a água. Aplausos para o meu amigo aqui. O dinheiro que ela vê, ele já sabe. Ele vai de ponte, se coloca na água, sem água. Aí depois dá pra você virar aquele abraço. Então, o que você faz com o cucumbero que não nasce na Terra? Ele nasce, né? Nasce nos troncos. Principalmente esse tipo de japonês, né? Eles nascem nos troncos de, diria, tipo de pauta, de eucalídeos, tá? Um lugar aí escurinho e tudo. Ele se alimenta disso. Então, não é sujo. Entendeu? O que você faz é que você corte com a parte, com o pé dele, né? Pra não ficar com aquelas coisinhas e tal, tal, tal. A parte do cucumbero, o páscoa na aranha de mim. Eventualmente, o cucumbero de pahí, você pega um pahí no cerró. Pah, 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 passa o pahí no centro, assim, pra tirar a coisa de você. de furo, certo? Não tem nitró complètement, não tem bactérias, não tem xixi de cachorro. Como que tá. Não tem Beauté. Não tem problema, certo. Muito bem. Chimento que machucionei. Tá. No macино, o que que você tem, geralmente? Ainho, cebola... Vaba feito peijão, não tem? Então, cebola, branco, no branco, quem tem medo? Você já está com sono? Porque cebola que você tem medo, você pega uma cebola, papapá, picadinha. Tudo isso você faz, então, para ver se colocou a letal, quando na unibote. É a primeira coisa que você faz, é separar e já preparar os ingredientes. Alho, a mesma coisa, pega o alho, pica o alho, está picado aqui. Como nós estamos falando de massa, a gente vai precisar de queijo. Então, em casa, na minha geladeira, sabe aquele creme de parmesã que você ala na mão? Na mão, eu corto, eu ralo ela mais fina, aqui me ralar grosso. Não tem problema. Aqui não tem problema nenhum, a gente faz tudo. Por que seja, a situação. E aí, eu encontrando esses elementos, comecei a pensar. Bom, eu não tenho uma massa, eu não tenho chinelo, eu não tenho cebola, eu não tenho alho, eu não tenho parmesão na minha geladeira, deu. Sabe o que isso me leva? Ah, outra coisa que eu percebi aqui na minha geladeira, você deu uma cebolinha, o resto da cebola no piquê, um picado de iPhone, enfim. Alguma coisa, alguns degustos que me perguntam fazer o quê? O que é isso aqui, olha. O que é isso aqui, olha? O que é que está dando na delas? Ó, exatamente, está vendo? Eu cortei a cebola, a cebolinha, o pude, tatatá, põe o mesmo água. Deixei cozinhar. Quer dizer que agora eu tenho caldo de legumes. Muito bem. Então, eu teria o necessário para fazer o quê? Um risoto. Mas tem um arroz. A minha mulher que é massa. Aí eu estou pensando em fazer um arroz? Com massa? E por que não? Ué, o arroz de milho cru, a gente colocou no margem de neve, colocou caldo de milho branco, tatatá, não é verdade? Ué, se funciona com o arroz, por que não funcionaria com a massa? Dito o tempo. Vamos fazer um risoto de massa? De pego ou então um perisoto? Isso, perisoto. É o meu nome, perisoto. Não, mas vai também. Você tem cara de intelectual. Me ajuda. Poesia. Poesia, poesia. Um perioto, não. Um perioto, não. Um perioto. É desastre. É não, mas é desastre. E tem arroz, rio, desastre. Não, não tem arroz. É maçoto. Um maçoto. É maçoto ou faz maçoto, não é muito bom a gente. Tem uma nota de penótipo, aparece até uma nota de música, então o ressonato, penótipo, eu não tive música em tribuna, penótipo. Penótipo de pleno, digita digital. Tá bom? Aí como é que nós vamos iniciar isso? Para fazer o resultado é preciso uma frigideira alta, certo? Nós temos essa aqui. A. O. Carro, peito, peito. Uma vez que eu decidi fazer isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer mesmo, porque não tinha de maneira pronta, é o carro de legumes. Se você quer fazer um risoto, você tem que fazer o carro. O de legumes, o de frango, o de carne, o de peixe, dependendo do que é que vai rechear esse risoto, Cada vez que eu tenho que fazer o risoto, você tem que trabalhar a carne em se ocupar, Então, você mostra. Você encontra também, já está lá, quem não pode fazer. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar o risoto de sal. Eu vou deixar o risoto de frango. Hoje você vai fazer o risoto de 180 1. Você está entendendo? Como o chimé é o vegetal, então eu faço, muito mais sim, com caldo de sal. Colocou um pouco de sal para temperar ele e pronto. 15 minutos já está. Ele tem que estar quente. Na hora que você vai preparar o horizonte, o montelhoto, isso aqui o carro tem que estar quente. Certo? Sano, como funciona esse troço aí? Esse aqui. É porque aí no separador aqui as pessoas vêm em paz. A gente tem mais espaço de estar visando. Está ligado? Muito bem. Então, se está ligado, eu vou colocar aqui. Primeira coisa, a gente se aproxima. Prometo uma coisa. A gente se aproxima. A gente se aproxima. Aproximando aí o fogo. Força. A gente se aproxima. Você vai conseguir. Muito bem. Cheguei. Se está esquentando o medo. Daí esquentando o medo. Primeira coisa que a gente vai fazer. Já que nós estamos falando de piloto mesmo. É então que a gente está vendo aqui na Itália. Eu acho que dá para receber um pouco de azeite ali. Dessa vigileira. Era derramável. Aplausos para ele, parabéns! Apenas abençoado! Muito bom! Conseguiu mais? Você não está no restaurante, onde vai ir na casa? É engenheiro! Tá bom! É o primeiro da gente! Muito bom! Pode deixar aqui no lado! A primeira coisa que a gente vai botar para afinar é o que você acha que é? A massa? Ó! Chefe! Ela sabe! Ela sabe! Pode colocar... Quando estiver bem quente, como você faz para saber se está aqui? Você pega um ó... Está fritando? Ah! Tem uma colher, coloca duas colheres, duas colheres de sopa de segura picada para tudo isso de massa... Deixa eu ver aí... Olha, então eu vou colocar mais um! Vai! Generoso o negócio! Será que vai dar para uma? É encabeça! Um por cada um! É encabeça! É encabeça! É encabeça! Muito bem! Pode deixar isso aqui no canto! Você pega uma colher de pau... Esse! É encabeça! Aí dá uma... Mexe bem! Mexe bem! Mexe bem! Muito bom! O que você está reparando aí? Que ele está ficando exacado. Ele está no chão, ficando transparente, tudo o que eu queria. Muito bem. Isso aconteceu, deixa ele pegar uma voz. O que você faria no segundo passo? Depois de colocar a segunda? O alho. Você quem colocaria o alho agora? Como eu perguntei, está todo mundo. Não vou arriscar. O microfone é para aquela moça aqui, por favor. Microfone é para aquela moça que é muito importante o que ela está falando. Aqui, olha. Se colocar o alho agora, ele vai escutar muito para mandar pegar comida. Aplausos para ela. Aplausos para ela. Exatamente. Se você colocar o alho aqui agora, o alho que vai queimar, porque todo mundo aqui não levantou a meia, não sei o que, não vai se desfazer, não vai se desfazer, não vai se desfazer. Já colocou o alho, já junta e colocou o fenô, fica tudo em queimadinho. Quer dizer, amargo, horrível, gosto de alho. Gosto de alho não tem, gosto de queimado e amargo tem. Então, não. A cebola está dentro, ótimo. Nós vamos colocar, está vendo, isso aqui, chimene. Você tira ela da geladeira com um pouco de antecedente para ela. Não está gelado. Não vai esfriar a sua frigideira. Isso está bom. O que nós vamos colocar dentro é o chimene. Já. Fazer que nem a gente faz com arroz. Às vezes não faz isso, claro. Fazer com que ele fique aperolado. Não é? Não é uma coisa com ele. Ó. Generoso. Mais um. Pronto. Vai mexendo. Vai mexendo. Você tem duas mãos. Uma segura, a outra vez. Estou ajudando, está vendo? Entendeu? E para quê? Para que todas as macarras, todas as massas, né? Tivessem essa tortadinha, né? No óleo bem quente, né? É importante. Isso vai ajudar muito para, justamente, soltar a sua água. Seu águia. Seu águia. Olha o cheirinho. Você viu? Impressionante, né? Se você coloca um pouco de cebola, com um pouco de bacon numa frigideira, você já é o maior cheiro do mundo. Não é verdade que todos os estômagos fazem assim, ó. Se há, ó. Já não sei. Cheirinho, vai não sei há. Pelo menos alguma coisa, você não vai pra casa, né? Abreu. Eu canso! Muito bom! Olha! Deixa eu ver... Troca a vez! Está vendo o que acontece? A valorização do alho Puxado de dia Perolização É exatamente isso que tem que acontecer Neste momento Sabe o que eu coloco? O alho! É exatamente Então eu não vou carregar... Vocês gostam de alho? Você gosta de alho? Então eu posso colocar bastante Bom, bastante é uma coisa, exagerado também não Porque senão vai ficar só o gosto de alho Pronto! Aí! Pode misturar Mistura, 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 mistura Cadê o meu pano? Viu? Pegou essa, né? Vai misturando Aí ó, vem o cheiro do alho Muito bem! Para fazer o risoto A gente precisa De o meu branco seco Aí você vai perguntar Mas o que eu vi? O meu branco seco Uau! Presta atenção! Muito importante! Dois pontos muito importantes! Quem colocar limão Quem colocar De repente De repente Como você vai fazer o risoto de Um carne de panela Você tem Um madeira Não é? Não é? Um ponto Gente! Tô dando um passo A partir desse passo Eu guardo as portas da janela Para a criatividade de tudo Pronto! Tá bem o quê? Tá lá! Viu o branco! Um copo generoso! Pode mexer! Você pode mexer! Um pouco Até evaporar A gente deixou queimar o alho Bom, deixe vaconar, deixe vaconar o vinho grande sem parar de mexer. E tu falo, 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 e a primeira vez, a primeira vez, a primeira vez, eu vou repassar da curva, eu já sou. A primeira vez que a senhora está comi, normalmente a migração vai abrir aqui, a papapapapajada, mas a segunda vez, será que eu vou repassar? Eu vou deixar o silêncio já queimou lá. E você me impede de falar demais, tá bom? Esse é o mais importante. Muito bom. Aí o que que está acontecendo? Já o líquido está evaporando, evaporando. E mais caldo, pra quê? Pra colocar o chimete, como eu falei, quando coloca na água, ele chupa a água, então eu tenho que colocar bastante, pra que quando eu coloco o chimete, eu não ficasse a seca. Eu vou colocar tudo o chimete, tá? Vai ser um chimisoto de... Vai. Você vai ver, ó. Colocando, o cara tá muito louco, ele colocou um monte, aí como que ia, e aí você vai ver. O pulo mesmo, tem essa particularidade. Você tem uma montanha, dentro da maricola, na piscineira, daqui a cinco, e... Sumiu tudo. Reduza muito. De baixo pra cima. De baixo pra cima. A gente vem de baixo pra cima. Começou a secar um pouquinho, tá legal? Um pouco de caldo queijo. Lá lá. Pronto. Isso. Já tô com água na boca. Quando a gente começa a cozinhar, que a gente acomoda, blá 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 significa que a gente tá no caminho certo, não é verdade? Bom, aí, aí, aí. Felizinho, felizinho. Felizinho. Felizinho, felizinho. Vai preparar isso e vai dar aula. Com tudo que se for recetar, você vai fazer a vida toda. Mas, você vai, você vai, você vai. Mas, então, o, mas, eu acho, Wilson, vamos pegar tudo aqui espНетse, viu, Contant Fábio com segurança em teu coletivo, então, estudo. Porque praticamente, depois, você vai, 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 isso, vem, já vai, você vai ver aí, então. Que penso! Não sei, não sei. Ele, esse M kilo de São Paulo. Muito bem. Não para de mexer. Tá cansado, cara? Não. Ah, não. Não. Tá cansado? Eu tô com esse livro também. Eu tô gostando da experiência. Você tá gostando de tudo. Você mora onde aqui na Tijuca? Na Tijuca. Não, é aqui do lado da Tijuca. É aqui do lado da Tijuca. Todo mundo é carioca aqui, né? Não, não. Eu sou na ordem. Sábado. Ternambuco. São Paulo. Pará. Tem o Brasil inteiro aqui. Rio Grande do Norte. Pará. Tem o Brasil inteiro aqui. Tem o Brasil inteiro aqui. Pará. Tem o Brasil inteiro aqui. Tem o Brasil inteiro todo. Maranhão. Só pra Catarina. Tem o Brasil inteiro de Catarina. É verdade. Muito bom. É um prazer em receber o Brasil aqui, gente. Muito legal. Isso que eu gosto. Muito bacana. Bom, repito, eu vejo que todas as artesãs do Brasil se interessam na cultura. Que é uma das artesãs do Brasil. Agilha. É uma das artesãs da Mãe. Então é a doação da Mãe. Você tem o Brasil inteiro aqui. Então é o Brasil inteiro aqui. Dê o Brasil inteiro aqui. Tudo bem. O Brasil inteiro. ele vai cozinhar, certo? O risco, ele precisa, o arroz do risco, ele precisa de água também para cozinhar, certo? A diferença de você não encharcar a realidade, você vai colocar esse carro de pouco a pouco na frigideira, então, é mais trabalhoso com o arroz comum, que é o arroz comum colocar tanto a folha, quando começa a cheirar, volta, tá pronto. Esse aqui, você tem que ficar em cima ou dentro inteiro, só que aí, você vai perceber a magia que isso vai virar. Então, quando você tá ouvindo o barulho, você tá fichando, porque tá fritando, tá tipo um dano, fazendo assim, significa que tá comportando molho. E aí, precisa de molho ainda, porque, por mais fina que seja a massa, ela precisa um certo tempo para cozinhar. Aí, a que momento ela tá boa? Agora, que vez em quando é que você pega uma lã, você, ó, corta ela, e aí, ó, o que que você acha? Tá cozido ou não tá cozido? Aí, ó, tá vendo? Quando você corta com a sapato, aí, a brancinha, significa que precisa cozinhar mais, certo? Por isso que quando você faz um calmo, não faz pouco, né? Você viu? Um aparelho inteiro, que vem pegando uma lã, vai tudo. Aí, quando no final, o lã tá completamente pronto, porque não tem mais calmo, você não faz ponto. Tudo bem? Você resolve com água fria. Dá pra evitar, né? E a água não custa tudo. Então, deixa a panela e vai. Aí, vai um pouquinho. Você vai me dizer, mas não tem que tirar a cenoura e tudo? Continua com tudo. Tá tudo aí dentro, vai tudo coisa gostosa, né? Então, vai tudo. Muito bem. Aí, você vai me dizer, mas eu vi que você montou em perô ainda. É verdade. Não coloquei sal, mas não coloquei sal primeiro. Por quê? O que que vai entrar lá dentro? Vai entrar parmesã. Então, isso daí, a chance de salgar meu prato é grande, né? Inevitávelmente. E qual vai ser o volume final, utilizou, 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 ou não, de... De penota. De penota. De penota. O volume de penota, eu não sei ainda, né? Eu coloquei duas, tá? Coloquei um pouco digital, como vocês viram, né? As minhas medidas soam, ó. Exata precisa, né? Tem um momento que eu pedi um penha a mais do que eu falo falando. Então, quer dizer, eu não sei exatamente qual gastou o volume. Então, como eu não vou saber exatamente, é melhor não colocar sal, deixar tudo em qualquer lado. E sem colocar sal muito antes, não é bom, porque tem tendência, né? A chupar, fazer, o que dizer? O sal sempre coloco no final. Ainda na hora da construção, mas no final. Agora, o que você pode querer colocar agora? Talvez, eu vou dizer, você sabe, a sal futura, moderna. Mas o segundo, é muito moderna pra mim. Como funciona esse troço aí? Pimenta do reino, que é? Aqui um lado é pimenta, e o outro lado é... Vocês vão de pimenta do reino? Vocês vão de pimenta do reino? Então, boa tarde. Vocês conheçam a origem da palavra pimenta do reino? Vocês sabiam que pimenta do reino é só no Brasil que a gente chama assim pimenta do reino? Vou interrompendo, só me ligar a palavra que eu já sei. Ele sabe, ele não sabe. Ótimo! Você não sabe porque que é só no Brasil, a pimenta se chama pimenta do reino? Porque, quando os portugueses vieram aqui no Cabral, com seus parques e todos, que viviam no Porto Valdão, eles vieram aqui, por quê? Os portugueses, com seus navios, pra ver se encontraram um caminho mais rápido pra Índia. Porque a Índia, já conhecia o Marco Polo, o Paraná, o Paraná, tudo isso. Certo? Certo? E os portugueses estavam muito presentes na Índia, né? Boia, Paraná, tudo isso. Onde é o Goiá? Goiá, né? A cidade da Índia é Goiá ou Goiá? Goiá, né? Goiá, né? Goiá. Pimenta do reino e todas as especiarias vinham lá da Índia. Só que quando vieram pro Brasil, o que eles trouxeram também com eles? Trouxeram essas coisas, né? E aí, por isso que fui chamado de Pimenta do reino, porque essa pimenta vinha do reinado português. Por isso que no Brasil é o único país do mundo que chama de Pimenta do reino Pimenta do reino, porque é Pimenta do reinado português. Primeira coisa, informação sobre o que você vai ver, ó. Pimenta do reino também. Bom, segunda informação sobre a pimenta. Quantas pimenta existem? Boa! Ah, porque não, talvez, no mercado, tem pimenta branca, pimenta preta e pimenta cinza. Não, mas tô falando dessa pimenta preta. Então, esse argumento tem, dizem, três de padrão, que a preta é assim. E a nossa amiga que merece aplausos, que merece aplausos, também falou que seria uma. E é verdade, por quê? Quando a gente pega a pimenta da árvore, tem que ver se não está bom essa história aqui. Agora, nessa altura, eu acho que vale a pena ser experimentado. E a outra aqui é, pega com a mão e vê se está bom. Mais um pouquinho, né? Coloca a mão, coloca a cabo. Ó, está vendo? Está vendo? Renata, percebendo? Você tem que ter esse tempo que precisa de cabo, tá? Pode colocar um pouquinho, que não vai demorar para ficar bom. Está alto aí no fogo e mais? Você abaixou? Não, não vai demorar. Estou falando. Fogo ou pago, tá? Por isso que a gente não pode parar de mexer. Porque aí já está, já está, já está, já está, pago, pago. Você tira a ceratina, a fintinha, deixa secar, vira uma passa preta, tem a pimenta do reino mais natural. É a preta. Ela é incompleta. E a casca toda, uma passa preta, é a casca mesmo da pimenta. Que se enruga ao secar. E o apimentado mesmo da pimenta, pela casca. Por isso que a pimenta preta está mais paura que a pimenta branca. A pimenta branca é a mesma, só que a gente tira a casca. Vocês podem entender? Então, olha, tem o sabor da pimenta, mas ela é muito menos árdua. Então, é a mesma pimenta que a gente tira a casca. E a cinza, o que que é? É o fundo do saco. Sabe como antigamente o café, né? O café de vaporizagem, pegava um fundo de saco, muia tudo isso, né? E colocava aí, às vezes... Antigamente, né? No café, no saco de café, tinha até uns fundinhos brancos e tal. É a mistura de tudo que tem no fundo do saco. Tem outros vegetais, ervas, muera, tá? Fundo do saco. Por isso que, em cinza, perde-se a maturidade. Por isso, vocês não evitem comprar pimenta ruída. Um, porque pimenta ruída na hora é muito melhor. E dois, pimenta ruída não é docente como eu. Fico um pé atrás. Nunca sabe o que tem lá dentro. Certo? Senão, a pimenta é a mesma. Eu acredito que aqui deve estar quase bom. Deixa eu ver. Vamos? Sensacional. Pode abaixar o fogo agora. Vamos colocar molho. Um pouquinho, tá? Porque agora... Tá vendo? Talvez, tem mais um aí. Também coloque, tá? Tem molho. Não. Mas, com encharcado completamente. Certo? É importante. Porque agora, a gente vai colocar... A... O... Para o exame. Vai mexer. Sem parar de mexer. Porque ele tem que derreter esse parmesão. Por isso, o parmesão fino é melhor. Ele mistura melhor. Ele derreta mais rápido. Ele fica cremoso na parte. Vai, vai, vai. Sem parar. Generoso também. No demônio. Não adianta. Tive mais. Estou altíssimo. Se ele tiver, saiba mais de mais debaixo. Não vai ficar. Yeah, da jetztimpsine. Isso. Mistura bem. Está vendo que o queijo mais doce, ele tem mais dificuldade a alimentar. Mas ele derreta. Agora sim que você experimenta bem sobre o ensino de sal. Entendeu? Precisa. Está aí. Sam, bota a sal aí nesse negócio. Para finalizar, gente, porque está quase doca, a gente vai usar manteiga. Isso para dar o toque final. O crevoso, untuoso, sedoso. Olha, cada adjetivo que estou encontrando para você para descrever esse prato sensacional. Você está me olhando com atenção. Só tem um detalhe. Não me deixa a manteiga virar pomada. Eu quero a manteiga dura. Por quê? Eu quero cortar ele em pedacinha, deixar na geladeira e pegar os cubos gelados. Porque quando eu vou colocar na minha frigideira, inclusive, pode pegar e colocar aqui, um pouquinho mais calor embaixo. Eu quero que minha manteiga derreta pouco a pouco, porque ela mexendo, derretendo pouco a pouco, vai se incorporar. E vai dar a eutuosidade. Se tiver pomada, o que vai virar? Olha, aí vai ter aquele olho de gordura. Não vai fazer o efeito que eu quero. Por isso que a manteiga tem que estar. Aí você vai ter cabona e um vínculo na sua cara. Ok? O negócio é, você coloca um pouquinho em casa. Duas vezes... O que que foi? É, francês, e tal, e tal. Vai, não para de mexer, e agora a gente vai conversar nos dois. Os dois. Cama e linda. Tem algum americano aqui? Não tem. Ceará, Santa Catarina, tem até um americano de ninguém aqui. Tem americano aqui? Não. Não dá pra parar mal. Ahhhh! Meio precedente pra ver as portadoras. Gente, os americanos fazem o que? Hã? Ah, mas... Olha que a troja curusa, eu não ganho. Os americanos fazem o que? Uns trinta anos que eles vacinam a gente, sabe o que eles mozinam a gente? Não, não pode colocar, não pode comer carboidrato, não pode comer açúcar, não pode comer queijo amarelo, não pode comer mais. Tava, 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 não tá na competição aleita não. Não é verdade? Por acaso, assim ó. E um perro. Você pega um francês, ó. Não vou, mas também por acaso, tem vida, né? Francês, ó. Cô de pão arroto. Não é verdade? Creme, queijo, se não buza. Açúcar. Vai? Eu tenho que estar na competição, ó. Eu tenho que estar na competição, ó. Ele vai ficar na competição, ó. Eu tenho que estar na competição, ó. Ele vai ficar no dito. Só, mas, como eu tenho que estar na competição, isso é que é mais fácil e duplo. Não, eu tenho que estar na competição, muito rápido, mas é preciso em português. Não, eu tenho nada, mas eu estou indo por ali. Eu vou ficar na competição, né? Sim, eu tenho que ir para a competição, né? Se é para cozinhar, eu estou azeite ou manteiga? Nada de outras coisas. Não me faz, por exemplo, que Deus bebe na batata frita da gordura de molho e diz que a justiça é querida. Ele diz, ah, não, é manteiga, é azeite, ou então é o óleo, como? Mas quando a gente cozinha, é um trabalhão, não é um trabalhão? Ele está bom, não é? Bom, você está satisfeito? Fica o coco? Fica o coco? Fica o coco? Lindo! Agora vamos ver se está gostoso, não é? Então, a gente tem uma peça. Que mais notícia? Peça! Você vai experimentar e grudar a peça, uma notícia e depois... Eu quero que você veja... Ah, ó, 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 ó... Hummm, não vai comer. Eu vou explicar porquê. Quem vai comer é minha amiga. Porque ela fez, ela pode. É que está, é que está, é que está. A péssima notícia é essa. Digo uma coisa da mamãe de salsa e exprimetou, e eu não exprimentei. Sal, vamos pra cá. Sal. Cadê o capa da Denise? Não tem gás para de visa. Tem uma cliente, tem... Pronto. Então, por que que vocês não vão poder... Eu acho que vocês estão perdendo, de trazer isso, aqui é o meu experimentador. Eu acho que eu estava faltando sal em mistura. Porque não vim de além, vim de vista. Vigilância, sanitar, visa, o que está sendo preparado, não pode servir para você porque a gente poderia envenenar vocês. Pois é, gente. Então, a gente vai se envenenar nos dois, tá? Certo? Pode experimentar. Vem cá, meu querido. Então, já que vi, você não pode. Você vai fazer assim. Presta atenção. Olha para mim, olha para o prato inteiro. Está distante assim. Você vai pegar o prato assim, olha. Ent there. Você vai olhar tudo, está errado? Você vai vir ao prato tem. Aí você vai olhar... Em cima do prato, eu mera perto daí. Ou esse lugar assim, cesouiks. Simpática. Aí você furasa aqui depois do texto. Aí você vai pregar assim... Triste que vocês sabem que, Eu não vou entender que, Você tem direito de se expressar com o olhar e com os traços faciais. Vocês repararam que o meu português está perfeito? É quase, quase literário. Você entendeu? Aí você tem direito de ter direito. Aí, depois você pega assim e diz, olha, se deixa eles mortos de vontade. Entendeu? Mas você tem direito de ser sincero. Eu sei que você não gostar, tá? Se eu ver, se eu ver, se eu ver. Se eu ver, se eu ver, se eu ver. Se eu ver direito. Se eu ver, se eu ver, se eu ver threatening você está claramente eu estou chileno. E este vai poder colorar todas as bacanas. Então se eu encontrar o novo batizcraft falando na illegal àetide, te deolique. Pra ninguém que não se vê com muito bom. Falha pra ninguém. Milh partially vindo. Bom! Olha. Vamos comer tudo! Ó. Sabe o que eu faço normalmente nesse momento? Eu pego muito o prato, tá, tá, coloco, e eu comei de saparulho. Mas no fundo, porque lá no fundo nunca experimento. E o segundo lado, vocês, tudo mundo louco aqui. Tá, já, hoje tem tudo no mundo mesmo, mas fica bom que eu vou comer experimentar. Essa é a particularidade do mundo. Gente, mas foi um bom prazer estar com vocês. Eu quero que vocês aplaudem. Mais um minuto. Eu quero que vocês aplaudem. Ação! Fica aqui. Dizem-lhe aplausos de todos os membros lá no Brasil. E, muito obrigado também, que projetou a receita com vocês. Um imenso agradecimento à organização do Rio Gastronomia. Eu espero que vocês tenham gostado. Você gostou, né? Mestre, Sandra, você gostou? Aprendeu? Vocês gostaram? Sim! Vocês acharam complicado? Não! Faz sim. Aí tem, ou não é? Você não vai fazer? Sim. Óbvio. Pra conquistar a vida... Esse prato aí... Faca! Hã? São bons pra comer. Não são bons pra comer? São bons pra comer. Não, mas aí, bota aí no... São ótimos, né? É uma brincadeira. Vocês não viram que é uma brincadeira de cozinhar? Mas eles gostam de cozinhar. Ah, então... Gente, muito obrigado a todas. Muito obrigado a todos. É mais uma vez. Feliz Dia dos Pais. Pelo menos eu acredito pelo que eu senti que a gente passou. Um bom momento que a gente teve aqui um pouquinho, né? É assim que um chega ali. Gente, muito obrigado. Vejam pra todos. Abraço pra vocês. Aplausos. Obrigado.